A famosa Serra do Rio do Rastro, que em apenas 25 quilômetros te leva de 220 metros de altitude, onde está situada a cidade de Lauro Miller no seu começo, até incríveis 1.421 metros em seu final, na cidade de Bom Jardim da Serra, no topo da montanha. Olhando do alto, se entende o porquê do apelido da estrada. Dá-se a impressão de que uma cobra subiu a montanha e deixou o seu rastro de curvas por onde passou. Ao todo, são 284 curvas, uma média de 11 curvas por quilômetro. É difícil até o motorista se concentrar na estrada com tamanha beleza do local. E aqui no topo do mirante da Serra do Rio do Rastro, a gente consegue ter a vista dessa estrada, uma das mais emblemáticas do nosso país, e é claro, a presença desses visitantes ilustres aqui, doidos por um pedacinho de comida, sobem até no colo da gente. Os guaxinins sempre presentes nos pontos turísticos da Mata Atlântica Brasileira, devem ter a atenção redobrada do turista. Apesar de fofinhos, evite pegá-los. Algumas vezes, esses animais podem morder e deixar o passeio menos prazeroso. E pra quem quer passar horas admirando a beleza do mirante, dessa estrada incrível, pode agregar o passeio visitando o mensageiro da montanha. O local completo conta com loja de souvenirs, serve refeições e até cafés personalizados. E as manhãs aqui de Bom Jardim da Serra começam desse jeito. Dá só uma olhada nesse cafezão style aqui do Mensageiro da Montanha. A equipe do Viaje Mais aqui, ó, provando o melhor que a Serra do Rio do Rastro tem a oferecer pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí